Pedro falou pra mim, olha, cuidado com esse cabra, cuidado com esse tol, porque esses bichinhos ficam sem vergonha, fica sem vergonha, é, eles ficam sem vergonha e fica manhojo, é, Pedro avisou. Ele não mentiu, você é um cabra sem vergonha, é, é um cabra manhoso, é um cabra fafado e mamãe ama já e lascou tudo, tudo, porque você é top de luxo, de lindo, mamãe já ama muito, é, mamãe ama tanto tu, moço. Mamãe gosta tanto de dor. E mamãe quer promover você, sim, quer promover. Olha, você vai ser o assistente para assuntos aleatórios do diário, certo? Você quer o cargo ou quer? Assistente para assuntos aleatórios ou vulgo aspone, assistente de porra nenhuma, que tal? Hum? Quer mais cheiro, é? Você quer mais cheiro, é? Você é fafado, rapaz. Você fica fazendo cala de sono para a mamãe apaixonar, é? Vai dormir, vai, tô. Vai dormir, tô, vai? Vai dormir? Quer mais beijo, é? Você quer mais beijo, quer? Quer mais beijo, quer? Quer mais beijo, quer? Olha, fazendo que tá com sono, rapaz. Fazendo que vai dormir. Ih, que bicho sem vergonha. Que rapaz manhoso, olha só. Rapaz. Tenha vergonha, tô. Você não tem vergonha não nessa cara? Olha, olha, olha. Que cabra safada. Tive sem vergonha, foi dormir mesmo, foi dormir. Olha. Como é que pode? Tu tá fingindo, tô. Tô, tu tá fingindo, tô. Tu tá fingindo, é que vai dormir, é? Você não tem vergonha não? Nossa, você devia ter vergonha. Isso é feio, viu? Mentir pra mãe, eu se mente pra manhão. Vai dormir. Vai dormir. Tô, tu tá fingindo, é que vai dormir, 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 é que vai dormir. Amém. 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 Sonha, meu anjo, sonha.